Ontem, Dia dos Namorados, porém, uma postagem o Brasil estava esperando e a postagem saiu, que era entre Gustavo Mioto e Ana Castela no Dia dos Namorados. Olá, trem, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, vocês daqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like e sem muita enrolação, vamos direto pro assunto. O casal 20, que todo mundo tá gostando de acompanhar, de assistir, não é verdade? Eles se assumiram, isso mesmo. Ana Castela e Gustavo Mioto decidiram colocar um rótulo na relação e oficializaram o namoro. Os dois cantores, né, eles já estavam se relacionando há cerca de sete meses, já tinham confirmado que estavam ficando, mas só declararam namorados na noite desta segunda-feira, como dois pombinhos apaixonados. Eles são lindos demais juntos, não é verdade? Isso mesmo, Ana Castela publicou este vídeo aqui. E colocou na legenda, feliz primeiro dia dos namorados pra nós. Meus amigos, até o momento da gravação deste vídeo, a publicação já tem mais de 12 milhões de visualizações. É algo absurdo. Eu acho que só não é o vídeo mais assistido do Reels da Ana Castela, mas o mais assistido é entre Gustavo Mioto e Ana Castela no dia da gravação do DVD da Ana Castela, que é essa postagem aqui. Já Gustavo Mioto publicou essas fotos aqui com a Ana Castela e colocou na descrição. Gato tem sete vidas, né? Então prepara as outras seis, porque a primeira já começou. Eu tô aqui pro caso de você cair, eu tô embaixo para amortecer. Primeiro dia dos namorados de todos, Ana Flávia. O Mioto gosta de chamar a Ana Castela aí de Ana Flávia. É meio estranho, né? Todo mundo conhece ela de Ana Castela. Eu acho que o nome dela é Ana Flávia Castela, né? Alguma coisa assim. É fofinho chamar Ana Flávia. Ah, Ana Flávia. E ontem eles foram no aniversário, né? Acredito que é o aniversário da Rafa Uckmann aqui em São Paulo. E eles participaram de um podcast ali rapidinho, né? No POC delas. E eles acabaram falando alguns detalhes de como surgiu aí o pedido de namoro que, no caso, saiu sábado passado. Confere aí. Foi assim, eu já tava falando pra ela já há um tempo. Ó, eu corri atrás esses todos os meses. Todos esses meses. Então agora você me pede em namoro. Nada mais justo. E aí eu fiquei brincando disso com ela vários dias, assim, de ela me pedir em namoro e tal. Aí chegou nesse dia, ela virou pra mim. Não, se for alguém pedir em namoro aqui, vai ser você. Aí eu falei, Ana Flávia, vai me dar uma loucura aqui. Você vai ter que... Vai me dar uma loucura aqui. Eu vou pedir, Ana Flávia. Você não brinca comigo não, que eu vou pedir. Aí ela só riu, assim. Ela só riu e deixou aberta, assim. Sabe? Ela não falou. Não, para com isso. Ela não falou. Eu falei... Ah. Porque ela queria também. Então deixa eu pegar o negócio aqui. Aí eu já tinha comprado. Não é besta, né? A sapariga se conhece, né? Amor. A sapariga se conhece. Já sei, já sei. A sapariga se conhece. E aí eu comprei... Eu já tinha comprado um anel de presente pra ela. A caixinha de aliança é um chapéu. De cabói. Aham. Que fofo, Gull. Eu adorei. Ela gostou mais da caixinha que da anel. Então foi isso, turma. Muito legal ver aí, né? Essa relação de Gustavo Miota na castela. Comenta bastante aí abaixo o que vocês estão achando. E vou deixar um vídeo aqui muito engraçado. Gustavo Miota prestando atenção ali. Ou imaginando... O que será que o Gustavo Miota estava imaginando nesse vídeo aqui? Ele olhando pra anel da castela. Tchau, obrigado. Coloca aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto